Vamos falar agora de uma culinária que atravessa gerações. Essa iguaria tem seu auge nas festas de final de ano. Ela vai do arroz, panetone, salpicão. Principalmente no Natal, muitos pratos levam uma uva passa. E acaba sempre gerando discórdia entre alguns membros na hora da ceia. Mas você, gosta ou não? Eu experimentei já esse mês, eu gosto muito dele, gostei. Nunca tinha provado? Não. Bom, experimentei esse mês, gostei muito e quero gostar comendo isso. Tu tem quantos anos? Eu tenho 13. 13 anos gostando de uva passa? Isso mesmo. Um exemplo para a sociedade. É raro, mas acontece. Vamos seguir no embate da iguaria. Você é fã ou não de passas no final de ano? Ou em qualquer dia? Não. Não gosto? Não gosto. Você acha que fica estranho? É, eu não gosto do sabor. É peculiar então? Isso. Gostando ou não, a fruta seca é bem conhecida pelos brasileiros, mas não tem quase nenhuma produção no país por causa dos custos elevados para a desidratação da uva. Praticamente tudo que é consumido, então, vem de fora. De janeiro e de novembro de 2021, o país comprou 20,3 milhões de toneladas. A uva passa no valor de 28,8 milhões, segundo o Ministério da Agricultura. O órgão, ele não tem dados da produção interna aqui no Brasil. Mas fica aquela grande questão, você, gosta da famosa uva passa nos pratos no dia a dia e nas festas de final de ano? Ou não? Do total importado, 90% vem da Argentina. O que, segundo a Embrapa, se justifica mais pela facilidade do transporte e isenções de tarefas estabelecidas pelo Mercosul. E assim, os apreciadores seguem sendo consumidores do fruto. Então, cara, é tudo de bom, né? Ah, tu gosta? Tu ia falar que não gostava. Não, gosta sim, dá um sabor tradicional, né? Inclusive, é aquela mistura de sal com açúcar que acaba formando aí um sabor sensacional. Dá uma equilibrada. Positivo. É polêmica ou não é polêmica? Agora tem duas personalidades aqui. Um que gosta de uva passa e o que não gosta. Quem vocês acham que não gosta aí? Já me entreguei, né? Gente, eu amo, meu Deus do céu, amo no arroz. Pode colocar em tudo que eu amo uva passa. No feijão. No feijão, no pão, em tudo, minha gente. Passa com manteiga. Gente, conta... Não, fala pra mim. Desde criança tu come uva passa? Desde criança. Eu compro de verdade. Eu compro isso aqui como pura. Eu amo de verdade. O que tu acha do pessoal que não gosta? Eu acho que não é nem gente. Brincadeira, gente. Tem que respeitar os gostos. Cada um tem seu gosto, né? Eu particularmente amo e também outra polêmica é da fruta cristalizada. Porque eu também amo panetone de frutas cristalizadas e tem gente que não gosta. Isso é verdade. Fico chocada. Eu amo. E se misturar a cristalizada com a uva passa é show de bola. É show de bola. Tchau, Maria. Carro em Serra.